O corpo foi encontrado numa cachoeira que fica dentro da casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde o médium João de Deus fazia os atendimentos espirituais. Hitomi Akamatsu, de 43 anos, estava desaparecida desde o dia 10 de novembro. No domingo nós recebemos uma notícia de desaparecimento de uma cidadã de nacionalidade japonesa. De imediato nós iniciamos as buscas no intuito de localizá-la. Na data de ontem, o corpo de bombeiros militar compareceu à cidade de Abadiânia com a ajuda de cães farejadores, lograr o êxito em encontrar o corpo. A mulher teria sido uma das vítimas do acidente nuclear da usina de Fukushima, no Japão. Estaria vivendo há dois anos na cidade em busca da cura de um câncer. Segundo o delegado, o suspeito de cometer o crime é um jovem de 18 anos, que já tem duas passagens pela polícia por estupro. Na delegacia de polícia ele confessou, ele disse que possui uma dívida de drogas, estava sendo cobrado por essa dívida de drogas, e que na terça-feira, dia 10, se dirigiu às ruas procurando alguém para praticar o roubo, para estar pagando essa dívida. Como ele sabia que ali na cachoeira era um local de, vai muito estrangeiros, pessoal possivelmente com dinheiro, se dirigiu ao local dos fatos, encontrou a vítima e lá praticou esse crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o assassino indo de bicicleta vestindo a camiseta. Ele volta sem ela, com os objetos pessoais da vítima no ombro. O jovem foi localizado e está preso. Apesar da prisão do médium, a casa continua realizando atendimentos, mas em número bem menor. João de Deus está preso desde dezembro de 2018, denunciado por várias mulheres por crimes sexuais. Até agora ele já foi condenado a 62 anos de prisão. Atualmente o médium está em prisão domiciliar. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal, onde foi feita a identificação oficial. Agora as autoridades daqui vão iniciar o processo de translado para a família dela no Japão.